Me chamo Jéssica e o fato que vou contar aconteceu em 1985. Estávamos de férias do colégio, eu e minha irmã Gabriela. Meu pai pegou férias no trabalho dele e minha mãe na escola onde ela era merendeira. Havia alguns anos que não visitávamos nossos avós por parte de pai. Meu pai tinha um carrinho velho, mas que dava pro gasto. Colocamos nossas coisas dentro do porta-malas e partimos rumo a Ibimirim, Pernambuco. Devia ser umas nove horas da manhã quando saímos de casa. Seria umas cinco horas de viagem, pois morávamos em Juazeiro do Norte, no Ceará. O carro não corria muito, mas não estávamos com pressa de chegar. Seria um passeio agradável, uma verdadeira aventura. Na época eu tinha treze anos e minha irmã dez anos. Como toda criança éramos bagunceira e ao mesmo tempo obediente aos nossos pais. No carro gostávamos de rir, cantar, jogar nossos brinquedos uma na outra. Essas coisas de molecas. O calor era escaldante. Já havia passado uma hora desde que tínhamos saído de casa. Podíamos contemplar na estrada algumas casinhas velhas, outras novas, deserto, matas e o rio São Francisco, visto de longe. Andamos mais meia hora e encontramos uma vendinha de beira de estrada. Paramos para comprar algo para beber e alguma coisa para comer. Havia algumas pessoas sentado dentro e fora dessa vendinha. Entramos no lugar e veio um senhor magro, de estatura alta e barbudo nos atender. Olhei o lugar e vi alguns chifres pendurados nas paredes. Fotos de pessoas que pareciam ser bem antigas, segurando armas. Era um lugar bem estranho. Pegamos nosso refrigerante e o lanche e sentamos em uma mesa desocupada que havia no canto da parede. Os homens conversavam baixinho e olhavam para nós. Suas roupas estavam sujas e rasgadas. Percebi que um dos homens estava com uma faixa amarrada na perna e pude ver que havia sangue saindo da faixa mal amarrada. O dono do bar não tirava os olhos de nós. Isso me incomodava. Falei para meus pais, mas eles não deram muita importância. Acharam que eu estava impressionada com o lugar e com o chifre nas paredes. Enfim, contudo, terminamos nosso lanche e saímos do lugar. Antes de ir para o carro, falei que queria ir ao banheiro. Minha irmã também queria. Minha mãe nos acompanhou até o banheiro, que ficava do lado de fora da venda, na lateral que dava para o mato. Entramos no lugar, acendemos a luz e qual não foi a nossa surpresa ao ver aquele local. Estava repleto de sangue no chão até o teto. O cheiro era insuportável. Parecia que algum bicho havia morrido ali e ficado lá até apodrecer. Mas o surpreendente era que o sangue não estava seco. Parecia que alguém ferido tinha entrado ali há poucas horas. E lembrei do homem ferido na venda. Mas era muito sangue no banheiro. Não poderia ter sido dele aquele sangue todo. Saímos de lá correndo. E mesmo com vontade de fazer nossas necessidades, fomos para o carro. Papai esperava encostado no carro, que havia deixado embaixo de uma árvore. Por causa do calor. Contamos o que vimos. E ele ficou bem assustado. Disse que procuraria um outro lugar para que pudéssemos fazer nossas necessidades. Andamos por mais de uma hora e não encontramos nenhum lugar. A vontade havia até passado, depois do susto no banheiro. Foi aí que meu pai avistou de longe o vilarejo. E quando chegamos lá, parecia um deserto. Talvez as pessoas estivessem dentro de casa e se escondendo do sol. Já que estava muito quente. Vimos que havia uma vendinha com duas pessoas conversando do lado de fora. Meu pai parou o carro e perguntou se havia algum banheiro que pudessem usar. Prontamente a dona do estabelecimento apontou para o lado de fora. E nos deu a chave da porta do banheiro. Dessa vez entramos no local e estava tudo limpinho e sem nada estranho. Agradecemos e seguimos viagem. Havia passado algumas horas desde que saímos de casa. Estávamos em um local onde só havia mato de um lado e de outro. Muita poeira, pois naquela época algumas estradas não tinham asfalto. Foi nessa hora que escutamos um barulho de estouro. Papai parou o carro e foi verificar os pneus. E para o nosso azar, foi um pneu que havia estourado. Saímos do carro e ficamos embaixo de uma árvore esperando que trocasse o pneu. Passados uns dez minutos, saiu de dentro da mata um homem com uma foice na mão. Ele estava a uns dez metros de onde estávamos. Ele era alto, cor parda, cara carrancuda, de poucos amigos. Ficamos apavorados. O papai que estava abaixado se levantou e encarou o homem. E quando mesmo falou. Boa tarde. Não fiquem com medo. Trabalho numa fazenda aqui perto. Quando ouvi o motor do carro de vocês, eu vim ver o que precisavam de ajuda. Moço, não fique muito tempo por aqui não. Tem havido algumas mortes de animais por aqui e tem muita gente caçando quem está fazendo isso. Meu pai agradeceu e disse que estava terminando de trocar o pneu. Nesse momento, o homem fez com a cabeça como se estivesse despedindo e sumiu o mata adentro. Seguimos viagem, agora com mais pressa de chegar no sítio dos nossos avós. Meus pais foram conversando dentro do carro sobre os acontecimentos que vimos e passamos na estrada. Papai estava preocupado com seus pais. Com todos esses rumores e sangue naquele banheiro. Seja lá o que estava causando essas mortes de animais, estaria naquela localidade. Acabamos dormindo. Eu e Gabriel. Não sei quanto tempo se passou. Só sei que acordei com os solavancos do carro. Estávamos em uma estrada cheia de buracos. Minha irmã ainda dormia. Mamãe olhava em volta. O céu estava azul e muito bonito. Papai disse que logo, logo chegaríamos. E avistamos logo à frente uma grande porteira. Havíamos chegado sãos e salvos. Papai abriu a porteira. Fechamos e seguimos em frente. E logo demos com o casarão dos nossos avós. Que alegria poder vê-los depois de anos sem ir ao sítio. Vovô e vovó saíram para ver quem estava chegando de carro. E qual não foi a surpresa em nos ver. Como naquela época não havia rede telefônica no sítio. O único jeito de se comunicar com nossos avós. Era por meio de carta. Ou telegrama. Ou fazendo mesmo essas visitas surpresa. Depois de abraços e beijos. Entramos e fomos nos acomodar em um dos quartos da casa. De dois andares. Papai e mamãe ficaram em um quarto ao lado do nosso. No andar de cima. Pude ver que as janelas e portas tinham grades firmes e fortes. Não entendi muito bem o porquê daquilo. Mas deixei para lá. Pois estava tão feliz de estar ali. Enquanto meus pais conversavam com meus avós. Fomos tomar banho para tirar a poeira da estrada. Ao sair do banheiro. Pude ouvir um pouco da conversa deles. Eles estavam falando de alguém que estava preso. Ter escapado. Que não sabiam onde estavam. E que se as pessoas o achassem. Poderiam matá-lo. Como o banheiro era na parte de baixo da casa. Próximo à cozinha. Aproveitei e fui para o quintal brincar com minha irmã. Que balançava em um balanço. Embaixo de uma jaqueira. Mas não tirei da cabeça aquela conversa que ouvi. Sempre fui muito curiosa. Então na melhor oportunidade. Eu perguntaria para meu pai. A noite chegou. E meus avós pediram que entrássemos. Não havia luz elétrica no sítio. As lamparinas estavam acesas. Sentamos para jantar. Meus avós e meus pais conversavam sobre coisas do sítio. Na produção de leite de umas vacas leiteiras que meu avô tinha. Eu e minha irmã sorriamos por alguma coisa que não me recordo agora. Brincadeira de criança. Fomos dormir. Estávamos exaustas. Bati na cama e dormi logo. Não sei quanto tempo depois acordei com um estrondo. Meio sonolenta, abri os olhos e vi que minha irmã dormia. Ouvi vozes lá embaixo. Levantei no escuro e fui caminhando até a escada. Desci e vi meus pais e meus avós. Meu pai e meu avô estavam com armas e facão nas mãos. Não entendi muito bem o que estava acontecendo. Não entendi muito bem.